Vou começar com a Natália Mendonça, está acompanhando uma operação da polícia que prendeu o líder de um grupo criminoso especializado em fúten, roubos, em propriedades rurais. Esse homem, que aparece na tela, ele seria o líder. Agora, Natália, o que chama a atenção é que foi uma espécie de novelo, né? Há um bom tempo a polícia vem prendendo, prendendo pessoas ligadas a ele, agora chegou ao cabeça do grupo. É isso, bom dia pra você. Oi, Aloares, bom dia pra você, pra quem nos acompanha. Exatamente, e não é a primeira vez, viu? É a terceira vez que a polícia chega até esse homem. Dessa vez ele foi preso na última sexta-feira, numa estrada mesmo ali na região de Catalão. Vou conversar com o delegado Arthur Fleury. Delegado, essa investigação, na verdade, começou depois de um crime que aconteceu no ano passado de forma, assim, terrível, né? Porque uma família ficou ali amarrada, enfim, conta pra gente como é que foi no ano passado até chegar a esse homem. Bom dia. Bom dia, Natália, bom dia, Aloares, amigos da Record Goiás. Isso, esse crime ocorreu em 2023 e quando eu cheguei aqui na Delegacia de Crimes Rurais eu percebi a atuação desses ladrões que amarraram a família toda, inclusive uma criança de oito anos. Foi amarrado igual animal, ficou mais de dez horas amarrada. E isso me chamou muita atenção e dos policiais também, como começamos a investigação. Essa é a quarta fase dessa operação, da Sanktusager, né? Primeiro prendemos os executores, né? Depois prendemos, inclusive esse, Walter foi preso a primeira vez, saiu logo, depois tivemos busca na casa dele de novo. E agora, terceira vez, né? Conseguimos comprovar mais uma vez que eles continuam cometendo crimes como falsificação de defensivos, principalmente. E agora, mais uma vez, saiu a prisão deles, se encontraram foragidos, difícil localizar. Eles atuam em vários estados e a equipe aqui da Rurais ficou dois, três dias monitorando até que conseguiram encontrá-lo numa estrada. Até pelas imagens, não sei se vocês têm mostro, os policiais realmente estavam apaisando, sem roupa de polícia, sem nada, quando conseguiu localizá-lo e prendê-lo, né? E aí, ele é o líder, sim, dessa organização criminosa e esperamos que a prisão dele agora possa concluir esse inquérito. Como é que ele reagiu a essa prisão? Já está até cansado de ver os policiais e os policiais a ele também. Sim, ele exatamente foi isso. Ele reagiu perguntando para os policiais até quando, né? Perguntou até quando e ia continuar. Vamos me deixar em paz. Porque ele assusta porque é uma delegacia especializada, né? Já fizemos essa operação já a quarta vez. Mais uma vez, a casa dele já entramos já três vezes. Acho que a família nem assusta mais quando a polícia entra. E é isso, enquanto ele estiver cometendo crime, a gente vai prender. Não tem como. Ele começou numa modalidade, migrou para outra, que é essa questão já dos defensivos agrícolas. Como é que ele agiu? Sim, o assalto, né? Como chama muita atenção e é muito discriminado pela própria sociedade, né? Ele percebeu que o defensivo, quando ele pegou esses 400 mil reais de defensivos, ele começou a produzir mais e, principalmente, fosse ficar. Porque com um litro desses defensivos, ele faz três, quatro litros, só joga porcaria lá. Nós já temos essa situação dos defensivos agrícolas, que já é um pouco discutido da sociedade, se faz bem ou mal à saúde. Agora, imagina um defensivo falsificado, né? Nós precisamos entender que as pessoas, às vezes, acham... Se vê um vizinho, meu vizinho é traficante, meu Deus. Agora, meu vizinho mexe com defensivo falsificado. Tudo macho normal. Só que as pessoas têm que entender que isso já está comprovado, os defensivos falsificados. Inclusive, nas nossas pedidos de prisão, a gente coloca isso, os estudos, mostrando que realmente faz mal à saúde humana. É o produto que vai para a sua casa. Aquela verdura que vai para a sua casa está totalmente contaminada e isso pode levar a diversos fatores, como doenças até a morte. Então, por isso que é importante demais a gente combater os defensivos agrícolas. O Loares é a prova. A gente está aqui toda hora dando entrevista sobre prisões, sobre essas pessoas. Agora, nos ajudou um pouco. A legislação mudou um pouco. Já deu uma subida na pena agora para nove anos, que já nos ajuda. Mas o importante é sempre, como eu friso sempre, é sempre ir no líder. Porque é o líder que está com dinheiro, o líder que lava o dinheiro. E essas pessoas que foram na ponta, esses vagabundos que foram na ponta aí, eles são facilmente substituídos. Então, sempre é importante chegar nos grandes também. Bom, chegaram ao líder, mas tem mais gente para ser preso? A investigação continua, não podemos falar ainda por questão de sigilo, mas enquanto a gente descobrir mais pessoas envolvidas, a gente vai continuar aprendendo. Já é a quarta fase, pode ter quinta, sexta, sétima, não tem problema. Que bom que o trabalho não para. Obrigada, viu, delegado, pela entrevista. E chama atenção, né, Loares, o fato de no momento, como o delegado disse que os policiais chegam para abordá-lo ali nessa estrada, ele dizer, vocês não vão parar mais, não? Até quando? Até quando? Quando isso vai parar? Quando é que vocês vão me deixar em paz, né? O sentido que ele quis dizer ali é, quando é que vocês vão me deixar em paz? Não aguento mais ser preso, porque vocês prendem e a justiça solta. Infelizmente, essa é a realidade, né, Loares? Eu queria ver a cara de algum juiz vendo uma entrevista dessa, Natália, sabendo que a polícia tem todo esse trabalho para aprender, para investigar, porque se não tiver prova, não tem como o processo correr. Mas aí um cara desse chega lá na audiência de custódia e é colocado em liberdade. Isso aí é a cara dele, pelo menos agora, ele foi preso mais uma vez e tomara que a justiça pense duas vezes antes de colocá-la em liberdade. Obrigado, viu, Natália? Obrigado pela informação.